É o Anzinho Dando embala no beat Você gosta de livros e um cineminha Mas no fim de semana tem minha peladinha Você sempre prefere algo casual Pra mim não é normal Mundos distintos Vou te emprestar os meus olhos, cê vai perceber Como teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Meu jeito insano se rendeu ao teu Eu virei refém desse amor e eu Confesso a você A vida é minha, mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha, mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Uma chance Vou te emprestar os meus olhos, cê vai perceber Como teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Você nem tem noção Meu jeito insano se rendeu ao teu Eu virei refém desse amor e eu Confesso a você A vida é minha, mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha, mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Sem você não existe eu Sem você não existe eu Obrigado.